Um assaltante foi morto após troca de tiros com a polícia militar de Timão. Eu digo é muito, ei, não troca bala com esse menino aqui do Maranhão, que esse menino do Maranhão ele bota pra lascar mesmo aqui, esse menino aqui, 10º primeiro, batalhão daqui pra diante lá, eles botam é pra fechar, eu digo não troca bala com esse menino, porque eles não levam pra conversar não. Ele e dois comparsas realizaram uma série de assaltos na cidade. A polícia recuperou parte dos produtos roubados, está à procura aí da dupla que fugiu, era um 3, é? Começa a história aí, que parece que um reagiu, um foi na saliência e aí a polícia, pá, bem, pufo, Tony Black, o tiro certo na reportagem policial, repórter Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. Três elementos resolvem aprontarem na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Quando a polícia se aproximou dos três meliantes, eles abriram fogo contra a polícia. A polícia, é claro, revidou. Um deles perdeu a vida, os outros dois foram presos. A situação é essa, comandante? Exatamente, cidadão que foi alvejado, escolheu o destino dele. Atirou, investiu contra os policiais, que de imediato, em legítima defesa, revidou o disparo e veio atingir na região do tórax. Indivíduos que estavam cometendo vários assaltos, tinham acabado de cometer três assaltos, seguidos aqui na cidade de Timão, e foi feito acompanhamento tático por parte da força tática, e não obedeceram voz de parada, e, além disso, atiraram contra a guarnição, que revidou de imediato. E com eles, estava uma motocicleta, roubada aqui na cidade de Timão, e duas armas de fogo, um revólver calibre 32 e uma arma de fabricação caseira. Comandante, eles já conhecidos da polícia? Já conhecidos, inclusive, elemento com várias passagens no sistema prisional e também na delegacia aqui de Polícia Civil de Timão. Nas próximas horas, junto com a Polícia Militar, devemos fazer uma operação para que a gente consiga prender os outros dois, devido ao tanto de vítimas que já reconheceram. Na leite, e tudo na tela da TV Antena, 10.